Ficar muito feliz. Sim! Oi, bom dia, tudo bem? Quem é você? Bom dia, eu sou a Patrícia. Eu sou a esposa do Carlos e eu que me pergunto, quem é você? Esposa? Como assim? Eu sou a noiva do Carlos. Quê? Noiva? Carlos! Oi, minha princesa. Cheguei. Oi, meu amor. Que bom que você chegou. Eu nem sabia que você ia chegar hoje. Eu tava aqui arrumando a casa, enquanto a nossa filha foi comprar comida. Pois é, meu amor. Quis fazer uma surpresa pra você. E como é que estão as coisas por aqui? A Sofia, você... Ah, eu tô bem. Tá tudo bem, meu amor. Mas tá tudo bem com você? Você parece um pouco triste? Aconteceu alguma coisa? Ai, meu amor. Sabe o que é? Realmente tá acontecendo alguma coisa. Vem aqui. Vamos conversar. Então, meu amor, eu trabalho bastante, você sabe disso. Eu me esforço muito pra dar o bom e o melhor pra você, pra Sofia, pra nossa família, pra manter essa casa, a nossa vida. E agora surgiu uma oportunidade, uma missão. E eu vou precisar passar alguns meses fora do Estado, fazendo esse trabalho. E eu não sei exatamente como que você reagiria com isso. Porque você sabe, eu já trabalho muito, eu já passo muitos dias fora. E agora serão meses e fora do Estado. Que? Mas como assim, amor? Você acabou de chegar, eu tava tão ansiosa, esperando todo esse tempo pra você chegar. E agora que chegou, já vai embora, deixar a gente sozinha de novo. Sim, vida, eu sei que você vai ficar triste. Eu também, eu tô muito triste. Tô muito triste mesmo com isso. Mas eu prometo pra você que eu vou entrar em contato com vocês todos os dias. Eu vou ligar em chamada de vídeo todos os dias pra vocês. Eu também prometo que nas minhas folgas eu vou dar um jeito de vir e ver vocês, visitar, passar pelo menos um ou dois dias com vocês. Amor, você vai ter que me perdoar. Mas eles me pediram pra estar lá hoje mesmo, hoje à noite. Eu vou ter tempo só pra tomar um banho, arrumar as minhas coisas. E eu já vou ter que ir. A minha viagem é hoje à noite. Mas eu te prometo que assim que eu voltar, a gente vai em vários restaurantes, vamos no parque, vamos no circo. A gente vai fazer tudo que você quiser. Vai valer a pena. Pode confiar em mim. Tudo bem, então, meu amor. Você pode contar comigo que você vai ter meu apoio. Eu vou esperar por você e vai dar tudo certo. Obrigado, meu amor. Agora eu preciso arrumar minhas coisas, tá bom? Tá. Bom dia, senhor, tudo bem? Aqui está seu cafezinho. O senhor deseja mais alguma coisa? Muito obrigado. E sim, eu gostaria de mais alguma coisa. Saber o seu nome. Ah, o que é isso? Meu nome é Jennifer. E o seu? Prazer, Jennifer. Eu sou o Carlos. Aliás, mais bonito que o seu nome é só você mesmo. Está de parabéns, viu? Ah, o que é isso, senhor? Muito obrigada. Se a senhora procurar de uma coisa, pode me chamar, tá bom? Ah, o que é isso? Eu posso saber por que essa moça é tão bonita e não para de me olhar? Ah, o que é isso? É que eu nunca vi um homem assim, fardado, bonito, elegante. Gostei muito de você. Achei muito atraente. Pô, muito obrigado. Sabe que a recíproca é verdadeira, né? Eu acho que faz tempo que eu não vejo uma mulher assim tão bonita, atraente e que faz o meu coração acelerar. Ah, o que é isso? Obrigada. Vai dizer que você é um homem tão bonito assim, atraente e não é casado, não tem uma saradinha, uma tatinha? Poxa, princesa. Está vendo alguma aliança no meu dedo? Eu estava esperando por alguém como você. Mais interessante ainda vai ser quando você me der o seu número. Posso anotar? Tá bom, princesa. Eu te garanto que a gente ainda vai voltar a se ver, viu? Tchau, tchau. Oi, minha princesa. Oi, meu amor. Que bom que você chegou. Que bom te ver, meu amor. Eu estava morrendo de saudade de você. Eu não podia perder a oportunidade de vir te ver. Pelo menos só um pouquinho. Ai, meu amor. Eu também estava morrendo de saudade. Parece que um dia sem ver você é uma eternidade. Ô, minha princesa, logo, logo isso vai passar, viu? E a gente vai poder se ver todos os dias e não vai mais precisar passar nem um minuto longe. Mas agora eu preciso voltar para o trabalho. Eu vim só te ver mesmo, te dar um cheiro e falar que eu te amo, viu? Tá. Tchau. Tchau. Ah, tem uma sorveteria ali que é uma delícia. Vamos comprar um picolé, vem. Sim, vamos. Oi, meu amor. Que bom que você chegou. Oi, Patrícia. Oi, papai. Oi, meu amor. Vem me dar um abraço. Que saudade de você. Papai, que bom. Eu estava morrendo de saudade. Ai, minha princesinha, eu também estava morrendo de saudade de você. Como é que você está? Vem aqui, vamos conversar. Papai, deixa eu seguir nessa boca. É claro. Vem. Ei, filhota, senta aqui. E aí, me conta como é que estão as coisas, como é que está lá na escola, as notas estão bem, está se comportando direitinho. É, ela está indo muito bem mesmo. Ela está tirando notas boas. Filha, vai lá lavar a mão para a gente comer e leva a bolsa do seu pai também. Tá. E você, amor? Me conta como você está. Eu estava com tanta saudade, esperando por você. Ah, foi tudo certo, Patrícia. Foi legal. Ah, vem cá, meu amor. Me dá um abraço. Sabe, eu estou tão cansado, tão exausto. Essa viagem me destruiu. Sério. Foi tanto tempo que, sabe, eu ainda estou acostumando. Eu acho que o meu organismo deu alguma coisa ruim. Mas vamos comer. Eu acho que eu estou precisando comer mesmo. Ah, é, então está bom. Ah, é isso, nossa. Oi, princesa. Saudade que eu estou de você, sabia? Logo, logo eu vou conseguir te ver de novo. É, eu estou resolvendo algumas coisas por aqui. Uhum. Eu estou morrendo de saudade. Não, não se preocupa. Eu tenho uma surpresa para você hoje, viu? Você sabe que até que enfim a gente vai morar junto, né? Estou tão ansioso por isso, meu amor. Você não faz ideia. Tá. Tá bom. Então coloca aí a sua melhor roupa. Hoje a gente se encontra. Um beijo. Tchau. Três, dois, um, ação. Um beijo. Tchau. Tá, tá bom, comandante. Pode deixar. Eu não vou me atrasar, não. Outro. Tchau, tchau. Oi, Patrícia. O que você está falando? Eu estava falando com o meu superior. Sobre a missão que ele estava me pedindo para não atrasar. Daqui a pouco eu já tenho que sair. Tchau. Nossa, amor. Você não passou nenhum dia aqui já. Vai ter que voltar. É, Patrícia. Eu trabalho muito, né? Eu tenho uma casa para manter. Já está tudo certo aqui agora. Tchau. Depois eu entro em contato com vocês. Tchau, meu amor. Eu também, minha princesa. Eu vou sentir muita saudade de você, viu? Tá tudo bem aqui? Eu não tenho você diferente. Você está estranho comigo. Desde quando chegou... Não, tá tudo bem sim, Patrícia. Agora eu preciso ir, viu? Tchau. Ó, meu amor. O que eu preparei para você. Nossa, meu amor. Mas que gostosinho. Nossa, sério? Nossa, que gostos de ser boa. Tá bom, então. As minhas malas já estão preparadas. Daqui a pouco eu e minha filha já vamos. Tá bom. Filha! Filha, vem aqui. Oi, mamãe. Aconteceu alguma coisa? Sim, filha. Aconteceu uma coisa muito boa. O superior do seu pai acabou de me ligar e ele confirmou que a gente pode sim ir lá com seu pai e passar um tempo com ele. Eu já arrumei as minhas malas e as suas também. E o nosso avião daqui a pouco vai sair. Vamos? Vamos. Deixa eu ver. Aqui, filha. Eu acho que essa daqui é a casa que seu pai está. Sim. Casa bonita, né? Amor, eu escutei um barulho no interfone. Tem alguém tocando. Tem não, vida. Deve ser do vizinho. Ai, meu Deus, eu vou descer lá e dar uma olhada, tá bom? Tá bom. Vamos fazer essa surpresa pra ele que ele vai ficar muito feliz. Sim. Oi, bom dia. Tudo bem? Quem é você? Bom dia. Eu sou a Patrícia. Eu sou a esposa do Carlos e eu que me pergunto, quem é você? Esposa? Como assim? Eu sou a noiva do Carlos. Quê? Noiva? Carlos, sai da minha frente. Quê? Como assim? Carlos, que palhaçada é essa? Como que você teve coragem de fazer isso comigo? Patrícia, não, não é nada disso que você está pensando. É um grande engano, meu amor. Vem cá. Que palhaçada é essa que você fez comigo, Carlos? E com a nossa filha? Como assim, Carlos? Você não falou nada pra mim que vocês eram casados? Que você tinha mulher? Não, meu amor. Por favor, não é nada disso que você está pensando. Sério, vamos conversar. Jennifer, depois eu converso com você. Não, Carlos. O que você fez comigo não tem perdão. Depois de tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu juntos, eu sempre me dedicando a você, sempre me fazendo o melhor e eu confiei em você. Você teve coragem de fazer uma coisa dessas. Eu quero que você saia da minha vida e eu não quero te ver nunca mais. Seu cafajesse, seu ordinário, como que você teve coragem de fazer isso comigo, com ela? Perdão, moça, eu não sabia que ele era casado. Seu sem vergonha, você não tem vergonha nessa sua cara. Seu ordinário, você falou pra mim que eu era a única, que você não tinha ninguém na sua vida. Eu vou pegar, vou arrumar minhas coisas e nunca mais eu quero ver você na minha frente. Por favor, Carlos, não apareça mais na minha casa. Fica bem longe de mim e da minha filha. Os papéis do divórcio, eu vou mandar entregarem pra você, tá bom? E agora eu vou sair, pra nunca mais te ver. Meu amor, não, por favor. Por favor, me dá mais uma chance. Amor, Patrícia, Patrícia, por favor. Não vai embora assim. Não vai embora assim.